Sem teu amor Com teu amor me sinto forte e preparado Pra encarar tudo que possa acontecer Sem teu amor vou caminhando sem destino Indo sozinho no meio da multidão Com teu amor quero viver intensamente Cada momento que escorre em minhas mãos Sem teu amor tudo é tão vazio Sem teu amor dor e lamentação Com teu amor chego no paraíso Faz mais amor comigo dona do meu coração Sem teu amor tudo é tão vazio Sem teu amor dor e lamentação Com teu amor chego no paraíso Faz mais amor comigo dona do meu coração Sem teu amor me sinto fraco e fico triste Fica sem graça essa aventura de viver Com teu amor me sinto forte e preparado Pra encarar tudo que possa acontecer Sem teu amor tudo é tão vazio Sem teu amor dor e lamentação Com teu amor me sinto fraco e fico triste Com teu amor me sinto fraco e fico triste Com teu amor chego no paraíso Faz mais amor com meu morro Dona do meu coração Dona do meu coração Dona do meu coração Coração Chego no paraíso, faz mais amor comigo Dona do meu coração Te sinto uma estrela, que ofusca o meu desejo Te olhar diferente, é tudo que eu vejo Preciso te beijar e estar com você Nada se compara ao meu querer Eu fico na distância, não posso te perder Viajando apaixonado, em nuvens de prazer Preciso te beijar e estar com você Nada se compara ao meu querer Deixa eu te olhar Só mais uma vez Deixa eu te amar Até o amanhecer Deixa eu te olhar Só mais uma vez Deixa eu te amar Até o amanhecer Procuro o caminho Que der a seu destino Procuro o caminho Me mostra o teu brilho Sacia meu desejo De te ter De te ter Deixa eu te olhar Só mais uma vez Deixa eu te amar Até o amanhecer Deixa eu te olhar Deixa eu te olhar Só mais uma vez Deixa eu te amar Até o amanhecer Deixa eu te olhar Só mais uma vez Deixa eu te amar, até o amanhecer Deixa eu te olhar, só mais uma vez Deixa eu te amar, até o amanhecer Deixa eu te olhar Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer Maravilha é poder te amar gostoso assim Maravilha é poder ter você perto de mim Se a distância só nos separou e o passado não foi tão ruim Nosso couro destino selou, vem pra mim, vem pra mim Beija minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego Que eu tô querendo Ai que coisa louca, essa garota tá me enlouquecendo Eu tô querendo Beija minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego Que eu tô querendo Ai que coisa louca, essa garota tá me enlouquecendo Eu tô querendo Garota linda Vem pra mim Eu tô querendo Só você Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Maravilha é poder te amar gostoso assim Maravilha é poder ter você perto de mim Se a distância só nos separou E o passado não foi tão ruim Nosso amor, o destino selou Vem pra mim, vem pra mim Beija minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego Que eu tô querendo Ai que coisa louca, essa garota tá me enlouquecendo Eu tô querendo Beija minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego Que eu tô querendo Ai que coisa louca, essa garota tá me enlouquecendo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Beija minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego Que eu tô querendo Ai que coisa louca, essa garota tá me enlouquecendo Eu tô querendo Deixa minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego Beija minha boca Eu tô querendo Ai que coisa louca, essa garota está me enlouquecendo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Deixa minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego Eu tô querendo Ai que coisa louca, essa garota está me enlouquecendo Não sei quanto tempo o tempo deixou De achar um tempo para o nosso amor Quem de nós fugiu e nunca se encontrou A fúria do tempo não nos perdoou Nosso passatempo foi só recordar Que existia tempo pra gente sonhar Mas lá fora o tempo agora se fechou Será que o tempo da gente acabou? Minha companheira é a solidão Me encontro perdido na escuridão Você me jurou que entre eu e você Não valia brincar de se esconder Olha em minha volta e você não está Se for brincadeira melhor nem brincar Você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me ajudar Se ainda existe sentimento Não brinca assim comigo não Você bem sabe que aqui dentro Se for brincadeira melhor nem por um momento E eu não quis acreditar Se for brincadeira melhor nem por um momento Você pediu pra dar um tempo Eu não quis acreditar Eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me ajudar Você pode me ajudar Nem por um momento 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 Você pode me ajudar Se ainda existe sentimento Não brinca assim comigo não Não brinca assim comigo não Você bem sabe que aqui dentro Não brinca assim comigo não Que entrou Andas no meu coração Você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar Não quis acreditar Será que nem por um momento Você pediu pra dar um tempo Eu não quis acreditar Será que nem por um momento A noite cai, com ela rola o nosso amor Os anjos fazem contas por nós dois A gente rola pra lá e pra cá Desmancha a fronha, rasga o lençol O teu beijo é tão bom, bebê O teu corpo só lhe dá prazer Nosso amor é como um doce vinho Pouco a pouco vai, bebê dando Dois pra lá, dois pra cá Nesse compasso eu não quero deixar de te amar De te amar, e amando assim A nossa dança não tem fim Dois pra lá, dois pra cá Nesse compasso eu não quero deixar de te amar De te amar, e amando assim A nossa dança não tem fim A noite cai, com ela rola o nosso amor Os anjos fazem contas por nós dois A gente rola pra lá e pra cá Desmancha a fronha, rasga o lençol O teu beijo é tão bom, bebê Dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá, dois pra cá Nesse compasso eu não quero deixar de te amar De te amar, e amando assim A nossa dança, nossa dança não tem fim Dois pra lá, dois pra lá, dois pra cá Nesse compasso eu não quero deixar de te amar De te amar, e amando assim A nossa dança, nossa dança não tem fim Dois pra lá, dois pra lá, dois pra cá Nesse compasso eu não quero deixar de te amar De te amar, e amando assim A nossa dança, nossa dança não tem fim Dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá, dois pra lá, dois pra cá É Rodrigo, é travesso sim Pra melhorar, travesso sim senhor Viva, viva Viva esse pagode Se vê pra brincar de amor Pode voltar Se vem pra me dar amor Vem cá Tá bonito meu irmão? Se vem pra brincar de amor Pode voltar Se vem pra me dar amor Vem cá Se entra na chuva é pra molhar Eu quero você sem dividir Com ninguém Eu vou te dar Uma vida de rainha Se você for toda minha Eu te mato de prazer E eu vou te dar Uma vida de rainha Se você for toda minha Eu te mato de prazer Até ela Sou travesso sim senhor Sou moleque sonhador Só não venha pra brincar Com o meu amor Sou travesso sim senhor Sou moleque sonhador Só não venha pra brincar Com o meu amor Se vem pra brincar de amor Pode voltar Se vem pra me dar amor Vem cá Confirmar, confirmar Se vem pra brincar de amor Pode voltar Se vem pra me dar amor Se entra na chuva é pra molhar Se entra na chuva é pra molhar Eu quero você sem dividir Com ninguém Eu vou te dar Uma vida de rainha Se você for toda minha Eu te mato de prazer Eu vou te dar Eu vou te dar Uma vida de rainha Se você for toda minha Eu te mato de prazer Sou travesso sim senhor Sou moleque sonhador Só não venha pra brincar Com o meu amor Sou travesso sim senhor Sou moleque sonhador Só não venha pra brincar Com o meu amor Sou travesso sim senhor Sou moleque sonhador Só não venha pra brincar Com o meu amor Sou travesso sim senhor Sou moleque sonhador Só não venha pra brincar Com o meu amor Sou travesso sim senhor Sou moleque sonhador Só não venha pra brincar Com o meu amor O que que eu sou? 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 Só não venha pra brincar Com o meu amor Sou pra ver se ensinou Sou moleque sonhador Sou alguém pra brincar Com meu amor Sou pra ver se ensinou Sou moleque sonhador Sou alguém pra brincar Nem tudo está perdido Você ainda me ama Eu sei Brigar não faz sentido Amor Você é tudo que eu sonhei Não brinque com meu coração Eu tenho tanto amor pra dar Você vai me pedir perdão E sem razão me fez chorar Não vamos jogar fora Um sonho tão bonito Meu bem, chegou a hora A gente se adora Me leva pro infinito Meu amor Minha doce paixão Só você Tem o meu coração Sem você eu fico triste Com vontade de chorar Meu amor Não deixe tudo se acabar Meu amor Minha doce paixão Só você Tem o meu coração Sem você eu fico triste Com vontade de chorar Meu amor Não deixe tudo se acabar Nem tudo está perdido Você ainda me ama Eu sei Brigar não faz sentido Amor Você é tudo que eu sonhei Não brinque com meu coração Eu tenho tanto amor pra dar Você vai me pedir perdão E sem razão me fez chorar Não vamos jogar fora Não vamos jogar fora Não vamos jogar fora Um sonho tão bonito A gente se adora Meu bem, chegou a hora Me leva pro infinito Meu amor Meu amor Minha doce paixão Minha doce paixão Minha doce paixão Só você Só você Só você Tem o meu coração Coração Sem você Sem você Eu fico triste Com vontade de chorar Meu amor Meu amor Não deixe tudo se acabar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Minha doce Minha doce drop Minha doce paixão minha doce paixão Coração Só você Só você Tem o meu coração Tem o meu coração Sem você Eu fico triste Com vontade De chorar Meu amor Não deixe tudo se acabar Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não te satisfaz Amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Brincar com quem te gosta assim é covardia Faz bem só pro seu ego e mal pro coração Faz bem só pro seu ego e mal pro meu coração Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão, teu porto seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Você não vê Eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor o coração é quem diz Eu aceito todas suas crises E vejo que acredito no que você diz Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não te satisfaz E amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Brincar com quem te gosta assim é covardia Faz bem só pro seu ego e mal pro coração Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Coração Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão, teu porto seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Você não vê Eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor o coração é quem diz Eu aceito todas suas crises E vejo que acredito no que você diz Pois quando a gente ama Pois quando a gente ama eu sou o homem mais feliz Pois quando a gente ama eu sou feliz Feliz Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Olha o Fabinho, olha o Chorão E vem o Ed, vem o Rodrigão E vem o Rodrigo também Vem, vem, vem É menina linda que eu vejo todo dia E quando ela passa Meu corpo se arrepia Ela me deixa louco com esse rebolado Eu fico meio tonto Eu fico enfeitiçado Quero essa menina pra mim Não posso viver assim Tô longe dela Tô longe dela Menina linda Linha de saco Você como esse teu chamego Vem pro alto do cheiro Garota bela O que que eu quero? Quero é ficar com ela Fica com ela Dormir aonde? Dormir no colinho dela O que que eu quero? O que que eu quero? O que que eu quero? Quero é ficar com ela Fica com ela Quero dormir umas manufradas Dormir no colinho dela Cadê a menina? Ei menina linda Eu vejo todo dia Quando ela passa Meu corpo se arrepia Tô todo arrepiadinho Meu Deus Ela me deixa louco Com esse rebolado Rebola, rebola, rebola menina Eu fico meio tonto Eu fico enfeitiçado Eu quero essa menina pra mim Não quero viver assim Tô longe dela Tô longe dela Tô longe dela Linha linda Linha linda Latiça Você como esse teu chamego Vem pro alto do cheiro Garota bela Garota bela O que que eu quero? Quero é ficar com ela Fica com ela Dormir aonde? Madrugada Dormir no colinho dela O que que eu quero? O que que eu quero? Ei Quero é ficar com ela Fica com ela Dormir aonde? Madrugada Dormir no colinho dela E o Fabinho E o Fabinho O que que ele quer? Vai ficar com ela Fica com ela Eu edilíço, edilíço O que que ele quer? Dormir no colinho dela E o chorão O que ele quer? Ele quer ficar com ela Meu Deus Fica com ela E o rocicão Ele quer Dormir no colinho dela Fica com ela Eu também quero Quero é ficar com ela Dormir aonde? Madrugada Dormir no colinho dela Ei, ei, ei Sinto tanto só falta Que me falta viver Sinto toda saudade Dormir no colinho dela Que me ser Pode ter Não dá mais pra viver Meu amor por você Mas ninguém pode ter Eu que nunca esperava Esse amor terminar E não me preparava Para o mal a chegar Não dá mais pra viver Meu amor por você Mas ninguém pode ter Dá vontade de te ver Abraçar, amar você Te guardar no meu prazer Vem me ver Só me perco a procurar Outro alguém para amar Ou tentar te esquecer Dá vontade de te ver Abraçar, amar você Te guardar no meu prazer Vem me ver Só me perco a procurar Outro alguém para amar Ou tentar te esquecer Solidão valeu por te descobrir e saber do teu valor O que aconteceu é que a paixão deu lugar para o amor Eu que nunca esperava esse amor terminar E não me preparava para o mal A chegar não dá mais pra viver meu amor por você Mais ninguém pode ter Sinto tanto sua falta que me falta viver Sinto toda a saudade que você pode ter Não dá mais pra viver meu amor por você Mais ninguém eu pode ter Dá vontade de te ver, te abraçar, amar você Te guardar no meu prazer, vem me ver Só me perco a procurar outro alguém para amar Ou tentar te esquecer Dá vontade de te ver, te abraçar, amar você Te guardar no meu prazer, vem me ver Só me perco a procurar outro alguém para amar Ou tentar te esquecer Solidão valeu por te descobrir e saber do teu valor O que aconteceu é que a paixão deu lugar para o amor Solidão valeu por te descobrir e saber do teu valor O que aconteceu é que a paixão deu lugar para o amor Solidão valeu por te descobrir e saber do teu valor O que aconteceu é que a paixão deu lugar para o amor Meu bem, quanta saudade Quando te vejo cheia de charme Linda e feliz Meu bem, quanta saudade Quando te vejo cheia de charme Linda e feliz Não se entregue a ninguém Eu sou só seu Eu sou só seu De mais ninguém De mais ninguém Não, não, não se entregue a ninguém Eu sou só seu, eu sou só seu de mais ninguém Me dá um beijo, amor, me dá um beijo Te quero, te adoro e te gosto mais do que ninguém Me dá um beijo, amor, me dá um beijo O nosso amor, como ele vai, o nosso amor, como ele vem O nosso amor, como ele vai, ele vem Meu bem, quanta saudade Quando te vejo cheia de chame, linda e feliz Meu bem, quanta saudade Quando te vejo cheia de chame, linda e feliz Não, não se entregue a ninguém Eu sou só seu, eu sou só seu de mais ninguém Não, não, não se entregue a ninguém Eu sou só seu, eu sou só seu de mais ninguém Me dá um beijo, amor, me dá um beijo Te quero, te adoro e te gosto mais do que ninguém Me dá um beijo, amor, me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo, amor, me dá um beijo Nosso amor, como ele vai Nosso amor, como ele vem Nosso amor, como ele vai, ele vem Me dá um beijo Me dá um beijo, amor, me dá um beijo Me dá um beijo, amor, te quero, te adoro e te gosto mais do que ninguém Me dá um beijo, amor, me dá um beijo O nosso amor, como ele vai O nosso amor, como ele vem O nosso amor, como ele vai, ele vem Quando eu te conheci jamais Pude imaginar que fosse A minha vida transformar O que era amargo ficou doce Tudo que você me trouxe Quero em dobro te ofertar Nosso amor é verdadeiro Que gostoso a gente se dá É amor de corpo e alma Que sobre a luz do luar Reluze e se declara É amor que veio pra ficar Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer Nosso amor é verdadeiro Quero te fazer mulher Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer Nosso amor é verdadeiro E não vai se perder Não vai se perder numa ilusão qualquer Não vai se perder numa ilusão qualquer Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente gosta Nosso amor é verdadeiro Nosso amor é verdadeiro Nosso amor é verdadeiro Que gostoso a gente se dá É amor de amor É amor de corpo e alma É amor de corpo e alma Que sobre a luz do luar Reluze e se declara É amor que veio pra ficar Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer Nosso amor é verdadeiro Eu quero te fazer mulher Eu quero te fazer mulher Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer Do jeito que a gente quer Que a gente quer Nosso amor é verdadeiro E não vai se perder numa ilusão qualquer Nosso amor é verdadeiro E não vai se perder numa ilusão qualquer Nosso amor é verdadeiro E não vai se perder numa ilusão qualquer Pra mim não terminou Ficou tudo no ar A gente se afastou Na esperança de voltar Não teve nem adeus Nem lágrimas no olhar A gente deu um tempo Apenas pra pensar Mas não queria ter você longe de mim Nem esquecer as juras que você me fez Será que o meu castigo é te amar assim E ter que esquecer nossa primeira vez? De noite eu chamo o seu nome Sonhando eu grito e te adoro Mas quando acordo e não te vejo Abraço o travesseiro e choro De noite eu chamo o seu nome Sonhando eu grito e te adoro Mas quando acordo e não te vejo Abraço o travesseiro e choro Pra mim não terminou Ficou tudo no ar A gente se afastou Na esperança de voltar Na esperança de voltar Não teve nem adeus Nem lágrimas no olhar A gente deu um tempo Apenas pra pensar Mas não queria ter você longe de mim Nem esquecer as juras que você me fez Será que o meu castigo é te amar assim E ter que esquecer nossa primeira vez? De noite eu chamo o seu nome De noite eu chamo o seu nome De noite eu chamo o seu nome Sonhando eu grito e te adoro Mas quando acordo e não te vejo Abraço o travesseiro e choro De noite eu chamo o seu nome Sonhando eu grito e te adoro Mas quando acordo e não te vejo Eu parti pra outra imaginei Que pouco tempo eu iria te esquecer O tempo foi passando Eu estou aqui Mais uma vez lembrando de você Sentindo as mesmas coisas Querendo ter As sensações que tive só com você Um toque de malícia no teu olhar Ah, eu daria tudo pra você voltar Que falta me faz teu sorriso Que falta me faz teu desejo É só de você que eu preciso É só de você que eu preciso Estou carente dos seus beijos Você foi o sonho mais lindo Você foi a felicidade Não vou não Ficar sem você não consigo Estou morrendo de saudade Volta pra mim Amor, perdoa Esquece tudo e volta pra mim Amor, perdoa Amor, perdoa Amor, perdoa Esquece tudo e volta pra mim Amor, perdoa As coisas querendo ter As sensações que tive só com você Um toque de malícia no teu olhar Ah, eu daria tudo pra você voltar Que falta me faz teu sorriso Que falta me faz teu sorriso Que falta me faz teu desejo É só de você que eu preciso Estou carente dos teus beijos Você foi o sonho mais lindo Sonho mais lindo Você foi a felicidade Felizidade, baby Ficar sem você não consigo Estou morrendo de saudade Volta pra mim Amor, perdoa Esquece tudo e 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 volta pra mim Amor, perdoa